Boa tarde a todas e todos, colegas, deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Pernambuco, bem como as pessoas da imprensa que nos acompanham, que estão na galeria, demais servidores dessa casa e quem está nos assistindo em casa, aí um agradecimento às nossas intérpretes em Libras, lembrando que hoje teve a caminhada da população surda em direção, a passeata dos surdos e surdas em direção ao Palácio do Governo, hoje pela manhã, e é importante trazer essa pauta e essa relevância, porque justamente a população surda foi fruto de um debate feito pelo deputado Silênio Guedes para a inclusão na isenção do IPVA, um projeto que vai ser debatido hoje. Eu queria trazer algumas considerações sobre o projeto de lei de número 1075 de 2023, que votaremos hoje nessa casa. Esse projeto, vindo de iniciativa do Poder Executivo, ele trata principalmente das alterações promovidas pela governadora do Estado, nos principais tributos, o ICMS e o IPVA. Logo de cara, a técnica legislativa nos chamou muita atenção, porque em um projeto de lei se condensa e se modifica várias leis. São 15 leis no total em um único projeto. Se cada um de nós aqui, qualquer um de nós, se nós usássemos essa técnica, certamente já teríamos os nossos projetos rejeitados lá na Comissão de Admissibilidade. Se a deputada Gleide Ângelo, em um projeto só, mesmo que sobre o mesmo tema, sobre violência contra as mulheres, cria e altera várias leis, e eu digo, faça separado, para a gente poder debater melhor, uma a uma, discutir com mais profundidade. Então, nós precisamos realmente chamar atenção para isso, para que esse modus operandi não vire uma prática nessa casa, o que dificulta com que o poder legislativo, ele aprofunde em debates tão específicos. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção aqui, é que foi muito anunciado que um tributo, ele iria aumentar, o ICMS. E ele ia aumentar, não era um pouquinho, ele iria aumentar de sair na casa dos 18% para 20,5%, tornando-se um dos tributos mais caros do Nordeste brasileiro, fazendo com que Pernambuco, como muitas vezes chamou a atenção o deputado Valdemar Borges, perdesse competitividade para os estados vizinhos, para Paraíba, para Bahia, para os estados aqui que estão fazendo realmente limítrofe com o nosso estado. Para além da competitividade, isso impacta diretamente no bolso das pessoas que mais precisam. Vai interferir no preço do pacote do arroz, do pacote do cuscuz, do macarrão, que vai ficar tudo mais caro. E nele, deputada Gleide, não vem previsto nenhuma medida compensatória, porque o governo federal fez isso, criou uma espécie de cashback que devolvia uma parte do valor arrecadado para as pessoas inseridas nos programas sociais, como Bolsa Família, dentre outros. Poderíamos ter feito isso aqui com o Cade Único do Estado, como foi apresentado em algumas emendas, emendas muito interessantes, tendo sido todas rejeitadas. Mas aí, para aumentar um tributo, se prometeu reduzir um outro, o IPVA. E foi muito bom que a gente tenha podido aprofundar o debate na Comissão de Legislação e Justiça, apontando naquele momento inconsistências e vários erros na tabela. Se a gente para para ler o projeto como um todo, deputado patriota, o projeto tem vários erros de português, erros de grafia. O projeto está mal escrito, mal redigido, mostrou uma certa pressa e uma certa falta de cuidado mesmo, e até de respeito com essa Casa Legislativa, de apresentar um projeto com erro de grafia, erro de português, mas erro de cálculo. Erro na tabela e na tabela que calcula o impacto financeiro que é previsto como obrigatória na lei de responsabilidade fiscal. A governadora apresentava uma perda financeira que não era compatível com a realidade. somava na tabela anexada ao projeto carros e motos. Ocorre que carro, pelo projeto que estava apresentado, haveria uma redução de 2,5 para 2,4 apenas, uma redução ínfima. E moto, como já estava previsto no projeto anterior do ex-governador Paulo Câmara, iria para 2% nesse ano de 2024. E pelo projeto que foi aprovado nas comissões dessa Casa, motos passariam de 2 para 2,4. Então, reduz para carro e aumenta para moto, o que fazia com que a tabela não batesse, porque não haveria praticamente perda alguma. Naquele momento, foi muito importante que o próprio secretário da Fazenda, durante a reunião admitiu que havia errado no cálculo da tabela e prometeu corrigir esse erro a tempo. Demorou. A correção acabou de chegar antes da sessão começar. Então, chegou a correção admitindo um erro apontado pela oposição de baixar para 2% alíquotas para motos. Então, isso faz com que alguns deputados, eles queiram se posicionar diferente do ICMS para o IPVA. Por isso, a bancada de oposição, ela propôs um destaque para que a gente votasse a alíquota de ICMS separado, para que cada deputado e deputada pudesse ter autonomia para votar e responder ao conjunto dos pernambucanos e pernambucanas, se quer aumentar tributo, se quer o Estado com o tributo mais caro do Nordeste ou não. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Mas, por fim, o princípio tributário, do direito tributário, é a lógica da justiça fiscal. A lógica da justiça fiscal, ela tem como princípio basilar a progressividade dos tributos, ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos deve pagar menos. Hoje, mesmo a governadora alterando a alíquota das motos e baixando, ela não aplica o princípio da progressividade. Vamos votar a uma alíquota única. Todo mundo que tem carro vai pagar o mesmo tributo. Seja o seu carro um quid ou seja o seu carro, eu sou péssima de carro, me digam aí o carro mais caro que tem aqui, Ferrari, pronto. Seja um quid ou uma Ferrari, o tributo é o mesmo. Seja a sua motinha, 150 cilindradas, que você vai todo dia para o seu trabalho, ou você trabalha com entrega, ou você usa a como mototaxista. Seja a sua motinha mais simples ou uma moto maior. Aquelas da motossiata, que tem Harley Davidson, Kawasaki, o tributo é o mesmo. Isso num Estado desigual como Pernambuco não promove justiça fiscal. Então, a gente precisa dizer aqui que é o pacote da injustiça fiscal do Estado de Pernambuco. Isso precisa estar dito, estar claro e evidenciado. Uma coisa também que eu queria, para realmente concluir, é dizer o seguinte, que os mais pobres, eles não podem ser penalizados pagando um aumento de tributo sobre consumo, porque isso alivia a população que tem mais condições financeiras, mas penaliza a população mais pobre do nosso Estado. Justamente esse imposto ICMS, que reflete sobre tudo, ele vai aumentar o custo de vida no nosso Estado. O PL da governadora Raquel Lira, ele agrava as desigualdades e aprofunda as desigualdades no Estado de Pernambuco. É lamentável que o nosso Estado seja destaque entre os Estados que, através da sua tributação, reproduza, multiplique e aprofunde desigualdades sociais. São essas minhas palavras, desde já, já anunciando uma convocação para que a gente realmente questione, se posicione e voto. Vamos estar atentos a essa votação. Pernambuco não pode aprofundar as desigualdades. Obrigada.